Lorraine Warren, então, nesse caso, ela além de ter todas essas energias retiradas, mas ela tem uma energia muito delicada para o mundo espiritual, que é se tornar uma líder religiosa, entre aspas, porque ela cria um movimento de massa que acredita piamente no que ela fala, mas que se essa consciência voltar dessa maneira, a chance dela de novo repetir os mesmos erros é enorme. Então, é um outro lugar no qual ela vai ter que passar por um processo mais delicado para a anulação disso. É o Charles Manson, que foi um dos maiores assassinos movimentadores de massa mesmo. O cara, ele era sumido, ele movimentava os fanáticos dele para matar. Tanto que o dia que ele foi condenado à cadeira de morte, o dia que foi sentenciado na Califórnia, foi o dia que aboliram a cadeira elétrica. Ele sai rindo, falando, eu acho que o seu Deus não quer que eu morra. Porra, o cara é um psicopata no nível altíssimo. E ele morreu de velhice na cadeia, acabou morrendo por alguma comorbidade, o que aconteceu? Mas esses caras precisam ser tratados sobre a ótica de uma espiritualidade de uma maneira muito delicada. Porque senão volta um efeito cíclico ao mundo e que você vai ficar preso sempre àquele processo. Imagina cada vez mais um Hitler surgindo, um Hitler surgindo, um Hitler surgindo. Você vai ter um movimento cíclico que algum povo vai ser dizimado. E para onde vai? Qual é esse local que a Lorraine foi? Existe esse local no esoterismo, etc? Assim, se você for pegar as ordens esotéricas, eles acreditam que existem nove infernos. Estou falando da ordem esotérica, não é o que eu... Claro, que você realmente... É, o que eu acredito como natureza mais racional do indivíduo. Mas esses nove universos, cada um deles vai trabalhar um apego, que são os sete pecados capitais. Legal, eu gosto muito dos pecados capitais. Eu sou a preguiça. Você é praticante deles. Ele é a ira. Ele é praticante deles. Eu sou praticante da preguiça. Olha aí, tá vendo que legal? Você tem uma religião que você pratica, os pecados capitais, cara. Sim, sim. Eu sei que é o meu maior defeito. Olha, vou te falar que alguns aspectos podem chegar a ser até aceitáveis. Eu não acho que é um defeito. É que eu acho que... Existem limites. Agora falando teorias monárquicas aqui. Bora, eu gosto. Eu acho que cada ser humano, ele tem um pecado capital no qual ele se associa. Claro, sem dúvida. Mas é apenas um. E aquele rege os defeitos dessa pessoa. E se apegar, o pecado capital também é, porque é um apego. Sim, sim. Não, não. Eu só reconheço que é o meu, tá ligado? Não é que eu sou apegado a todos. Você entendeu? Eu luto contra ela. Sempre vai ter o pior de todos, que é o apego. O apego é um... Eu me desapegui de todos, menos ao apego. Porque você ainda estava apegado a alguma coisa. Entendi. O apego é um pecado capital. Claro que é. Quais são? Lembra pra mim. Eu sei preguiça, gula, soberba... Inveja, luxúria, o apego, ego, todo esse tipo de coisa. O ego é um? Eu acho que o ego, de uma maneira descompensada, ele torna-se um pecado. Talvez seja soberbo o ego, né? Pode ser. Tá? Então, ele acredita nesses sete infernos, sendo que existem outros que nenhum clarividente ou nenhum sensitivo consegue adentrar. Que é onde está Loster Crowley, Mao Tse Tung, os caras mais toscos da humanidade ali que utilizaram. O Crowley é um cara tosco? Cara, o dilema que ele carregou como uma bandeira era muito complicado. Faça o que você quiser, que será a sua lei, né? Então, a liberdade que ele dava dentro das pessoas em praticar aquela religião era uma situação bem, bem delicada. É, o Crowley, pra quem não tá ligado aí, é o cara que... Mr. Crowley... O cara que inventou o satanismo. Não, o satanismo não foi inventado por ele. Foi por quem? O satanismo é uma religião muito legal, cara. O satanismo é sua. Muito legal? Muito legal. Pior que é. Eu li sobre... Hey Satan! Você conhece esse documentário que está na Netflix? Assista que você vai se apaixonar. Ele não tem nada a ver com o diabo, né? Não tem nada a ver com o diabo. O satanismo não tem nada a ver com o diabo. O que que é... É que assim, primeiro, você sabe o conceito de anticristo? Mais ou menos. Chuta, teoria monárquica. Anticristo é o mal encarnado. Não. Anticristo é aquele que imita Cristo. Não é aquele que vai contra Cristo. É o que imita Cristo. Ah, entendi. Que finge ser Cristo pra ganhar os próprios. Tipo o Felipe Neto. Finge ser... Não, não sei. Jack. Cara, isso daí ele não tá me esperando, irmão. Essa daí ele tá olhando assim, caralho, porque é maneiro. Vamos ver qual que é a do anticristo e o cara... Caralho, tá bem. Eita, eu não conheço o Felipe Neto, mas eu ia falar qualquer religioso da igreja, assim. O Papa. Eu não coloco o Papa, mas vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que é um... Edir Macedo. Sacanagem, vai. Não, qualquer tipo de pastor de igreja, de regional, que fica prevaricando sobre a crença do próximo, querendo se sobressair, coisa desse tipo, sabe? Então você tem esse anticristo, o cara que quer imitar as palavras de Cristo, mas que na verdade é só pra rebanhar as pessoas e tirar o foco de Cristo pra ele ser Cristo. Entendi. Entendi. Tá bom, tá bom. Não foi o Rodrigo que falou. Tá. Então quando você tem esses líderes religiosos que surgem com essa ideia de uma liberdade maior dentro da sua crença, gera uma relação complicada. Então ele meio que coloca as pessoas pra fazer o que querem. Então o alto índice de sexualidade, prevaricação, luxúria sobre aquela crença. Então tem as artes mais sexuais que envolvem aquilo, sabe? Buscar métodos que beiram os pecados capitais de uma maneira que a sociedade condenaria, o cara fica adepto. E o Crowley tava nessa vibe. O Crowley tinha muita da energia sexual, da manipulação por meio do sexo. Ele comprava as técnicas, sabe? Então ele chegava a fazer acordo financeiro por ser muito rico e filho de pessoas ricas na época. Ele se interessava pelo esoterismo, mas o esoterismo era parte de uma sociedade. Não era aberto dessa maneira. Então ele comprava o ingresso dele pra entrar na sociedade, dando dinheiro pra alguém que era responsável. E comprava as técnicas. Então os caras vendiam. Você quer? Beleza, preciso da grana. Você tem grana? Leva o que você quiser. Era um mercado. Ok. Então gera essa linha tênue sobre o que é e o que não é. Quando entra o satanismo, o satanismo é uma resposta contra a igreja, mas não contra Cristo. Mas contra os dizeres de uma igreja. Quais eram os dizeres de uma igreja? Homossexual é crime. Onde tá escrito isso? Onde na Bíblia tá escrito o quê? É, you shall not lay with another man. Acho que deve tá... Amai-vos uns aos outros. Não era o dizer de Cristo? Eu quero amar quem eu quiser. Ninguém tá predeterminando uma condição a quem eu devo amar. Então o satanismo surge como um contexto social e político contra a igreja. E os dizeres da imposição da igreja perante a sociedade. Você tem que ser assim. Não tenho que ser assim. Eu tenho que ser como eu quero. Porque se eu não mato, eu não roubo. Eu ajo de acordo com os dizeres de Cristo, como Cristo coloca no Novo Testamento. Mesmo não acreditando na igreja, me dá o mesmo direito de existir. E acreditar em algo que eu queira. Então surge o satanismo. Que é só uma resposta contra a igreja política e econômica. Mais nada. Então eu falei pra você. Quando você assistir o Rei Satan, que é realmente um documentário sobre o satanismo nos Estados Unidos. Você vai cruzar os braços e vai falar. Pô, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu acredito no que os caras acreditam. De novo, as palavras são fortes. Mas quando você vê o que tá por detrás, você fala. Pô, gostei do tema. Eles tinham que ter escolhido outro nome. Satanismo é foda. Os cavaleiros que dizem me, por exemplo. Você lembra o Multipyton? Se fosse o Egocentrismo... Timbalauê-a-ûé. Pronto, acabou. Timbalauê-a-ûé, o Timbalauê-a-ûé. A religião do Timbalauê-a-ûé. Timbalauê-a-ûé. Bora, amigão. Entendeu?